Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal e para ser membro, o link está na descrição do vídeo. E camisetas Shibu de Fishing Wear, o lifestyle da pesca para o seu dia a dia, é o primeiro link da descrição do vídeo. Camisetas muito legais, qualidade nota 10, nossos parceiros aí do grupo Reserva, que é do grupo Arezzo, qualidade excepcional, estampas desenvolvidas para vários gostos. Dê uma conferida lá no nosso site, o primeiro link da descrição do vídeo, o site todo agora em promoção de lançamento. Pessoal, a gente vai falar sobre um vídeo razoavelmente rápido, mas é uma coisa que aflige muita gente que usa bolsa de pesca. A gente usa estojos e a gente usa bolsa de pesca. E as bolsas de pesca normalmente tem zíper. Bolsas, mochilas, etc, etc, etc. E vai valer também para o seu uso geral. E muita gente tem problemas de perder o cursor. Ah, o zíper está duro, daqui a pouco você vai lá e ele estoura, ele não anda direito. Ele acaba você forçando, às vezes ele sai daquela parte de cima, às vezes ele mesmo estoura. Tem um pouco a ver com qualidade, né? Então, normalmente, os zíperes mais famosos, tidos como os bons, são os YKK, né? Você olha aqui no zíper, está escrito YKK, e fala, ó, esse aí provavelmente vai durar um tempinho. Mas, existem os genéricos que são de um material mais frágil e que ele degrada mais rápido. E, principalmente, a gente pesca na água salgada, tá? Eles podem degradar um pouco mais rápido. Não é porque ele vai enferrujar, porque ele não é um material ferroso, mas ele é uma liga ali que acaba, né, tipo um antimônio, que acaba, geralmente, como zamac, né? Que é uma liga, enfim. E ele acaba, às vezes, ficando até esfarelando. E qual que é o segredo para a gente conseguir uma longevidade maior desses zíperes? E aí, se você vai aplicar em qualquer zíper, tá, pessoal? É lubrificação e proteção do cursor, que é essa partezinha aqui, tá? Essa partezinha aqui, cursor. E do trilho, do zíper em si, tá? Tá aqui, ó. Tá? Esse cursor aqui, você pode olhar, ele está judiadinho, pessoal. Tá bem judiadinho. Faz anos que eu tenho essa. E tá funcionando perfeitamente. Por quê? Porque tá sempre lubrificado. Xibuco, o que eu uso para lubrificar? Pessoal, essencialmente, silicone. Tá? Não é qualquer silicone. Dependendo do silicone que você colocar, pode ser pior. Tá? Infelizmente. Então, tem que ser igual o que a gente passa na caetilha, igual na isca. Silicone spray puro ou silicone que você acha em lojas de aviamentos. Loja que vende zíper, né? Aquele armarinho que vende zíper e tal. Muitas vezes você vai achar lá o óleo de silicone, tá? Óleo de silicone. Eles chamam de óleo de silicone, mas quer dizer silicone, né? Porque não é um óleo. Tá? Então, você usa o silicone. Aí, muitas pessoas podem falar, ah, usa lá o óleo Singer. Ah, não, não é o ideal, pessoal. O ideal é o silicone, tá? Óleo Singer, ele não vai atacar o metal, mas, eventualmente, ele vai atacar lentamente a parte plástica. E aí, você vai fragilizar a parte plástica. Óleo mineral e plástico, o óleo mineral acaba atacando o plástico, fatalmente. Outra opção, e esse aqui, eu ganhei, né? De um amigo, não ganhei da WD, tá? Ganhei de um amigo. A opção é esse aqui, ó. Silicone da WD, tá? Silicone especialista. Não é barato. Eu, particularmente, utilizaria o silicone normal que eu uso, tá? Mas, eu ganhei, então eu tô usando. E, inclusive, hoje foi dia de fazer lubrificação. Aqui, e eu tenho esse case antigo aqui, de óculos, que é grande. Meus óculos são grandes, você tem uma cara larga. Não cabe em qualquer case. E aí, esse aqui é o case que fica pra eu guardar, né? Os meus óculos na minha bolsa de pesca. Por quê? Porque pra evitar que risque e que tudo mais. Então, eu deixo lá meu óculos de sol, lá, né? Aí, vou tirar o óculos de sol, vou pegar o óculos de sol, tiro esse óculos, coloco aqui. Enfim, né? Na verdade, esse óculos é só de gravar pra vocês. O meu óculos normal é do dia a dia, aquele diarinho preto, que alguém já deve ter visto algumas postagens de Instagram, enfim. E, ó, esse case, pessoal, tem, sei lá, por baixo 15 anos. Por baixo 15 anos. Esse é um balista, chamava a Ballistic Case da, da Oakley, tá? É de, eu comprei lá quando eu fui pro Japão. 2006. Então, faz tempo, faz mais de 15 anos. 2006, 2016, 2016, 2026, varia 20, é, vai fazer, vai fazer 18 anos. Aqui, ó, intacto zíper original, tá? Até porque esse zíper é difícil de trocar, tá? E qual que é a marca? Usada pela Oakley, YKK, tá? Só um detalhezinho aí. Então, é isso, pessoal. É... Até porque é o seguinte, pessoal. Muita gente mora em grandes centros que você não consegue trocar o cursor de uma bolsa. Ou tem dificuldade, ou vai sair caro, ou a pessoa não sabe fazer direito. E aí, sua bolsa vai ficar prejudicada, né? Você não vai ter a usabilidade total, ou você pode danificar ela com uma manutenção mal feita, né? Uma troca mal feita de cursor de zíper, ou de zíper em si. Enfim, é... Com pequenas atitudes de prevenção, você vai conseguir uma durabilidade muito grande no seu zíperes. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.